Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ronel dando sequência que é o nosso curso de introdução ao componente TRSAPX. Agora que passamos aqui pela introdução aqui na base, sobre os erros e sobre qual COB estamos usando, qual é as API que vamos usar. Então vamos aqui a instalação do componente. O componente em si, como já dito, ele faz uso das bibliotecas do RESTATOWARE e do RESTATOWARE. Você pode encontrar aqui junto a nossa comunidade OpenSourceCombinantBrasil. Aqui tem todo, nele aqui tem todo o tutorial, o wiki, de como é feita a instalação. No nosso canal também, no YouTube, você vai encontrar aqui na nossa playlist, na playlist de instalação de componentes no DELFHILL. Mas serve para todos, quase todos os DELFHILL, já que a maioria das instalações aqui é feita manualmente. Então, tem aqui a instalação dos extintos e aqui também temos a instalação do RESTATOWARE. Então, no YouTube você pode encontrar essas duas instalações. Aqui no momento, vamos fazer a instalação apenas do componente. Então, essa aula também vai estar no YouTube para você poder acompanhar lá. Junto com a instalação, essa aula vai fazer parte daquela lista ali de o componente de instalação de componentes. Então, aqui nós vamos instalar o componente usando o SVN. Se você não conhece o SVN, também dá uma procurada no Google. E você pode, no comentário desse vídeo aqui também lá no YouTube, pedir para a gente fazer uma vídeo-aula sobre o SVN, em relação ao que vamos usar. Então, basicamente, eu vou copiar aqui o URL. Vou gravar aqui o componente. E vou aqui na minha partinha de componentes. Já criei aqui uma parte que eu vou colocar o componente. Então, simplesmente eu vou dar o botão esquerdo do mouse. Vim aqui em Checkout. Vou confirmar aqui a minha URL. Aqui no final dela eu vou acrescentar uma barra. Ela me trazer somente a versão, somente a versão, a versão final do componente. Não vai fazer nenhum outro link. A gente vai ver só. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK. Para baixar aqui, para baixar aqui os fontes. Então, baixou aqui os fontes. Depois disso, nós só damos OK. OK. E vamos para o Delphi. No Delphi... Vou... OK. Vou clicar aqui, ó. Ele baixou todos os... Tem o demo do componente. DLLs, que é usado pelo... Tem aqui o projeto. E... Os fontes. Então, vou copiar esse caminho aqui primeiro. Vou clicar aqui no Delphi. Tem Tools, Options. Tools. Options. Tenente. Making English. Delphi. E... E... Eu vou clicar. Então, CTRL V no meu caminho. Dá um ADD. Vem aqui na... Faixinha aqui de novo. Vou entrar aqui agora em... Tá? No ADD. Então, damos OK. Tem... L para rodar... 4. Open. E... 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 Então, save. E... Agora que a gente já colocou... Diretórios no library patch. Selfie. Abrir um projeto. Vou clicar aqui para ir mais rápido. Vou voltar uma pasta. Vou entrar em projeto. Vou abrir esse projeto aqui. No próximo commit. No próximo commit. Já creio que eu já vou ter removido esses outros. Deixado somente um. Com... As diretivas de compilação ali para... Dentro do Cershampo não ficar... Uma bagunça. Meio gripado. Vou abrir aqui. Esse... PCzinho aqui. Bem fraquinho ali dentro. Então... Estou acendo esse... Demora abrir. Por causa que está pesado. Junto com... OBS tudo... Rodando ao mesmo tempo. Então... Agora que a gente fez a... Instalação. Opa. Fazer a instalação. Já. Colocamos a... Use library patch. Então viemos aqui. Dar um build aqui. Para ver se está realmente... Certinho. Vamos... Com o piloto do Cershampo. Vamos... Install. E... Com o piloto do Cershampo. Depois que eu faço uma instalação do componente, sempre você fecha o DELF e abre novamente para que ele possa carregar os DELF novamente, carregar e verificar se houve algum erro durante a instalação, então enquanto ele carrega aqui, a gente finaliza essa aula aqui, na próxima aula a gente vai compilar o projeto do DELF para ver se vai tudo certinho e até a próxima